O ano começa e novas oportunidades surgem também. É assim que o paraguaio Brian Montenegro está encarando a temporada de 2022. Depois de disputar 20 partidas e marcar apenas um gol em 2021, o atacante espera que fazer a pré-temporada no Atlético seja um diferencial para melhorar o seu desempenho com a camisa rubro-negra. É bom que eu esteja fazendo a pré-temporada, porque eu creio que me faltava um pouco desse recondicionamento físico para eu estar no meu melhor. Estou trabalhando para estar sempre à disposição do técnico. Se jogar ou não, sempre darei o meu melhor para tentar começar o estadual da melhor forma. Campeonato Goiano, que o Atlético já faz sua estreia no dia 26 contra o craque de Catalão. E apesar de nunca ter disputado a competição, Brian tem consciência da importância de fazer um bom Goianão para ter sucesso no restante da temporada. Me falaram que o Campeonato Goiano também é difícil. Claro que nos preparamos para jogar o estadual da melhor forma. E creio que o estadual chega no momento da preparação de sair da pré-temporada. Em cada torneio eu quero dar o meu melhor e creio que esse estadual também serve para chegar na melhor forma na Serie A do Brasileirão. Temos muitos campeonatos pela frente e agora temos que pensar na pré-temporada e o que vem pelo estadual. Temos muitos campeonatos por frente e agora temos que pensar no que é a pré-temporada e no que vem pelo estadual. Mas se Brian se prepara para disputar o seu primeiro estadual pelo Dragão, o Paraguaio já está bem ambientado com um outro torneio que o Atlético terá pela frente, a Copa Sul-Americana. Até porque ele disputou a Sul-Americana e também a Libertadores por outros times que já defendeu. O Nacional, o Olímpia, Lanús e Independiente Del Valle. Por isso, pode ser um trunfo para a equipe rubro-negra. Não cheguei a jogar Sul-Americana aqui, mas já atuei por muito tempo pelo Olímpia. Na Sul-Americana, na Libertadores, é onde digo que mais avaliem o seu trabalho, porque todas as equipes trabalham da melhor forma para chegar até aqui. No Atlético, graças a Deus, pudemos nos classificar para a Sul-Americana e estamos trabalhando. Muitos jogadores saíram, mas muitos também estão aqui conosco. O importante na pré-temporada sempre é todos estarem juntos e poder começar o campeonato com a equipe completa, para então nos convencermos um pouco mais e chegar da melhor forma na Copa, na Sul-Americana. Poder começar o campeonato com a equipe completa, então, para ir nos conhecendo um pouco mais e para chegar da melhor maneira ao que seria a Copa. O número grande de competições que o Atlético tem no calendário de 2022 pode ser um ponto positivo para a Ambraia ter oportunidade no time titular. Ele terá agora a concorrência de De La Torre, já que Zé Roberto, com quem disputou a camisa 9 no ano passado, foi vendido para o Ceará. Como eu vi com o Zé, é uma excelente pessoa e um excelente companheiro. Agora está saindo, mas sempre é bom ter companheiros onde um possa dar melhor do que o outro. O De La Torre, se não me engano, foi o artilheiro da Série B, então, para mim, é uma honra e tenho que trabalhar em dobro para que o técnico tenha que escolher um de nós dois. Quem também deixou o clube, mas após o Campeonato Brasileiro, foi o atacante André Luiz. Anunciado pelo Cuiabá, André foi o grande parceiro de Brian Montenegro no Dragão e quem mais ajudou em sua adaptação. O ponto positivo é que, neste ano, o espanhol estará mais presente no CT do Dragão. O paraguaio Montenegro ganhou a companhia do uruguaio Leandro Bárcia. Com André Luiz, nós viramos grandes amigos. Ele me ajudou bastante quando cheguei. Era muito complicado para mim porque eu não sabia falar nada em português. Ele morava no mesmo edifício que o meu, então conversávamos sempre. Eu disse que ele nos faz muita falta aqui no Atlético e quero desejar o melhor a ele na sua nova equipe. Sobre o Bárcia, é mais fácil falar com ele em espanhol também, mas creio que ele já esteja jogando no Brasil há uns três anos, então ele é um pouco melhor do que eu. De toda forma, estou perfeccionando meu português. Já entendo muito bem, só quando preciso falar é que sofro um pouco. mas dentro de seis meses já darei as coletivas em português. Quando tenho que falar, me custa um pouco, mas seis meses mais já a entrevista já vai ser em português.